Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papéis de trouxa Outra vez Se não aprende mesmo Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lixa Liga pra você Te usa e joga fora E para de insistir Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei, eu sou o baby Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de dar fé De seu coração Vai te dar ninguém dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra tu me vai Supera E pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pega ninguém da lixa Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei, eu sou o baby Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de dar fé De seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera